Imagina só você ir até a casa de um cliente, prestar um serviço e de graça levar um tiro. Bom, foi o que aconteceu com esse homem, esse técnico, ontem, na noite de ontem, no Setoró, na QNL. Deixa eu contar para o pessoal de casa entender. Esse homem que trabalha ali com troca de filtro, né, foi até a casa desse senhor e foi atendido pela filha do homem. Ele entrou lá dentro, fez o serviço, trocou o filtro e quando ele estava de saída, o homem, o cliente, foi questionar, lembrando que um detalhe é que esse homem, esse cliente estava bêbado e foi questionar o técnico sobre o valor cobrado, falando, olha, esse valor não foi o valor que me passaram, você está me passando a perna, você quer me enganar. E o técnico, né, o funcionário da loja falou, não, esse é o valor mesmo, eu não tenho porquê cobrar mais o senhor, te dar nenhum golpe. Inclusive, ele estava com a esposa, que também trabalha na loja, esperando do lado de fora da residência dentro do carro. Esse homem não gostou, surtou, estava virado no girar e não sabe o que aconteceu. Ele simplesmente, Nicole, sacou uma arma e atirou em direção à esposa dele na cabeça, por sorte não pegou e ele atirou contra o técnico também e esse tiro acabou acertando na perna. Nada de mais grave aconteceu, a polícia foi chamada, o corpo de bombeiros, os dois foram levados para o Hospital Regional da Selândia e agora o caso é tratado como uma tentativa de homicídio, Nicole.